Que lugar esquisito para uma festa? Sinto vibrações psicodélicas por aqui. Será que esse mundo tem algo a ver com isso? Ou será que estou ficando maluco? Na verdade, todos aqui são loucos, não é mesmo? Se põe seu fôlego e acredite nesse momento mágico, onde a sua mente, seu coração e o universo são conectados. Um mundo onde vocês vão poder entrar em transe, sonhar acordado e enxergar o que ninguém mais vê. E a música, a arte e a liberdade estão em plena sintonia. Conseguem sentir excelência? Acho que não estou ficando louco, não é mesmo? Entre no mundo psicodélico e jamais cometa a loucura de ser um sujeito normal. A música, o que você tem? A música! Olá, Pracil, eu sou Abriam de Venevici e eu amo vocês, vocês. Obrigado por ter me assistindo. Obrigado, vamos estar aqui com vocês. Obrigado. 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 Estou satisfeito de tocar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Caralho. Obrigado. 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 Obrigado.